Olá queridos inscritos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês Bom gente, como vocês podem ver no título do vídeo Hoje o tema do vídeo é O dia em que me alistei no tiro de guerra Meu inimigo não desistirá Bom, pra quem não sabe, eu tenho 18 anos sim E já me alistei lá pra servir lá no tiro de guerra Aí agora eu vou contar como que foi a minha experiência lá Como que foi as coisas, tá bom? Então vai ser um vídeo mais assim, só pra comentar com vocês, tá bom? Então, vamos lá Bom, primeiro eu fui lá na junta militar, né? Pra quem não sabe, esqueci de contar Todos os meninos quando faz 18 anos é obrigado a fazer isso Tem que ir lá na bagaça e fazer tudo o que eu vou falar agora Bom, eu fui lá na junta militar primeiro E lá eu dei todas as minhas informações pra mulher E assim, ela passou, deu um papel pra mim Um papel verde, chamado Khan Eu vou pegar o papel pra vocês verem Bom, ela me deu esse papel aqui, ó Eu não vou mostrar muito perto, tá? Porque... Ela deu esse papel E nesse papel atrás tem essas datas aqui, ó Cada quadradinho uma data Aí eu fui lá no dia 26 de julho E no dia 8 de agosto, no caso... Hoje é que dia? Calma aí Mentira, gente, eu fui lá no dia 30 de maio E tive que retornar... Depois que eu ia vender esse papel Eu tive que ir lá no dia de guerra Mais no dia 27 de julho Pra me apresentar Lá, eles carimbaram aqui de novo Falando que eu tinha que voltar lá Dia 20... No dia 8 de agosto Ontem Então eu fui lá É o dia que você vai fazer os exames médicos E tals, né? Então, gente, eu fui lá Chegando lá, tinha mais um monte de gente também Mas tinha um monte de meninos Todos com a letra D E a letra E E a letra F Só essas três iniciais Então ele foi... O moço lá foi chamando por ordem alfabética E a gente teve que fazer uma fila A gente fez essa fila lá, né? E passamos pela... Uma mulherzinha lá A mulherzinha ficou com o papel na mão E... Deu uma senha pra gente Cada um tinha um número O meu número foi o número 12 Então aí foi Lembrando que só tinha dois Diego Exclusivos Eu e mais um menino lá Depois não tinha mais nenhum Diego Graças a Deus, né? Porque eu fui mais rápido E aí a gente foi lá Ficou na fila Depois que passou por essa mulher Teve que ficar na outra fila Aí nisso Esperava o médico chamar lá E aí chamava de três meninos Aí entrou Três meninos Essa foi a pior parte A parte que todo mundo tem medo É a parte do exame médico Chegando lá A gente ficou parado lá, né? Tinha umas divisórias assim Que era um armário Aí tinha um espacinho no meio Uma mesa assim atrás E um armário E só que era muito pequeno Um espaço Tipo, se eu Tivesse Meio passo pra frente Já dava pra ver assim Do outro lado Pra frente e tudo Aí ele falou Pode tirar a roupa A parte pior É essa Mas como eu sou muito sortudo Eu não precisei tirar a roupa Porque A hora que eu comecei a tirar Eu tava de jaquete de couro Porque eu tava frio no dia A hora que eu comecei a tirar O médico já chegou em mim Aí ele perguntou pra mim Se eu tinha algum problema Se eu tinha algum atestado E eu falei que eu tinha No dia eu levei um atestado Falando que eu tenho Um negócio aí que eu não lembro não Aí ele olhou Ele pegou Olhou no celular Aí ele olhou pro carinha E falou Inapto Aí eu fiquei assim Tô parado esperando, né? Aí eu falei Pode seguir esse carinha aqui Aí eu fui e segui o outro cara E passei na frente de todo mundo Fiquei sentado lá Lembrando que eu cheguei lá Oito horas Isso daí foi Umas nove Nove e quinze Por aí que aconteceu isso Depois do exame médico Aí Eu sentei Fiquei sentado lá Pegaram a minha ficha E levaram embora Sumiram da minha ficha Não sei onde foi parar Aí eu fiquei sentado lá Esperando E nisso A turma Tudo chegando lá Apto 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 Aí veio mais alguns inaptos Sentou do meu lado E a turma que tava apto Sentou tudo na frente Assim Aí eu fiquei tipo Sem entender, né? Se eu ia ser dispensado Daquela hora ou não E eu não fiz nenhum tipo De exame mais Não fiz exame de vista Não medir cabeça Não medir nada Porque lá eles medem tudo Medem cabeça Medem cintura Medem pé Medem mão Medem tudo Aí O cara chegou e falou Olha, vocês vão ser dispensados Espera só mais uns 10 minutos Que eu já chamo vocês Pra vocês ir embora Falei, tá bom Esses 10 minutos Duraram uma hora A gente saiu Era umas 10 e meia O moço chamou a gente Chamou pelo número E falou Deu as instruções pra gente Ele deu Esse papelzinho aqui Que tá grudado E falou Assim Que era pra gente Sair de lá E já ir no correio Pagar a taxa militar Porque a gente tava dispensado Eu tava com uma vontade enorme De gritar dentro de mim Só me segurando Pra poder gritar E não podia gritar Vai que ele falava Você vai servir agora Por causa disso Aí Deu graças a Deus E sim, gente Eu fui dispensado Glória a Deus Eu fiquei com muita vontade De fazer a dancinha Da Vitória na hora Mas, né Fazer o que Não é o que Pode acontecer E eu não fui na hora No correio Eu não saí de lá E fui pro correio Porque eu tava cansado Com fome Com sono Eu fui embora Por causa da minha tia Almocei Passei a tarde inteira lá Quando deram umas Quatro e pouquinho Eu fui pra lá Paguei a taxinha Voltei embora E hoje Dia nove de agosto Eu acordei com aquele alívio De quem não precisa Servir aquele negócio De quem não precisa Rapar o cabelo Você pode ver que o cabelo Tá meio bagunzado hoje Mas É normal E eu fiquei muito feliz A única coisa Que eu fiquei com raiva É que eles pediram Pra raspar a barba Vocês tão vendo, né Que eu tô sem barba Isso que me deixou Com muita raiva, gente Mas O que importa É que eu não servi Glória a Deus Aleluia E é isso E agora É só esperar crescer Não é nenhum problema O duro seria Se eu tivesse Ter que raspar E ficar sem Cabelo também, né Mas é isso, gente O vídeo da semana Foi esse Espero que vocês Tenham gostado O vídeo Foi só Comentar com vocês Como que foi Mas O próximo vídeo Vai ter uma coisa Mais legal Tá bom Então é isso, gente Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o seu like Deixar o seu comentário E, gente Não se esqueça De curtir Que é muito importante E não se esqueça De compartilhar Com os amigos também Que é muito Muito importante Tá bom, gente E é isso Um beijo Não se esqueça De se inscrever De novo Vou falar de novo Ativar as notificações Me seguir nas redes sociais Curtir Deixar o comentário É isso, gente Um beijo Até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau